Olá amigos do Youtube, vocês estejam todos bem, principalmente com saúde. Paulo Romero do Melipona do Braz, aqui um vídeo sobre a abelha tiúba, a nossa melipona com precipice, uma das maiores abelhas nativas que existem, uma abelha nordestina, amplamente criada em todo o Nordeste, disseminada por todo o nosso Nordeste, produtiva. Uma abelha muito rústica, adaptada a criação racional e que é uma das espécies que eu crio. Temos aqui o interior do ninho, aqui em cima, discos de cria, discos de cria maduro, percebe-se pelo formato dos discos, das células de cria, não apenas pela cor, muita gente fala na cor dos discos, mas aqui o formato mostra que o disco não está nascente, mas não é postura nova, é uma postura já mais adiantada, que já ocorreu há mais tempo. aqui, descobrindo aqui um pouquinho o invólucro, percebe-se que esse disco aqui, quando eu estou com o dedo e descendo, já são discos mais próximos do nascimento. com a abertura que eu fiz da caixa aqui, vocês podem ver a movimentação das abelhas, lembrando que são abelhas que não possuem ferrão, mas são abelhas que se defendem, que mordem, afinal eu estou mexendo no alimento delas, na casa delas, como eu estou mexendo na casa dela, na família dela, no ninho, claro que elas vão querer se defender, morder, como elas não possuem ferrão, se na realidade possuem ferrão atrofiado, são as nossas, conhecidas como abelhas sem ferrão, elas apenas dão mordidas, batem na gente, dão força ao redor, fazem esse barulho, tentando afugentar quem está por ali mexendo na família dela, no ninho, colocando em risco, muitas vezes, a família, o ninho, a rainha, procurando seu mel, seu pólen, mas nada além do que eu falei, algumas mordidas e tal, já no caso da abelha com ferrão, não, quando você vai se aproximar da casa dela, tem que ser com indumentária, se for uma criação racional, se for na natureza e você não for com o macacão de proteção e tal, elas vão assim, ferroar, cada abelha ferroa apenas uma vez, depois disso ela morre, porque o ferrão fica com parte do seu abdômen, mas elas, como existem grande quantidade no enxame, elas picam muito e podem levar uma pessoa morta ou um animal sem grandes dificuldades, se você tiver alergia à picada, àquela toxina das abelhas, você morrerá muito rápido, estou falando no caso das abelhas com ferrão. Esse pequeno espaço aqui, que meu meliponário ainda está sendo organizado ainda, isso aqui é uma parte do meliponário das abelhas que eu já falei, das tiúbas, das nossas meliponas com precípios e existem aqui algumas caixas sem padronização, são enxames que eu vou adquirindo e realizo algumas multiplicações, mas não padronizei ainda, coisa que eu vou fazer ainda, começar a fazer ainda esse ano, possivelmente no mês de dezembro, eu estarei começando a padronizar todas as caixas para essa abelha específica, a nossa melipona com precípios, a nossa abelha tiúba, dá para perceber aqui, diversos tamanhos, formatos e modelos de caixa e, como é intenção minha, como é um dos meus objetivos e de muitos meliponicultores, a padronização, ou seja, caixas do mesmo tamanho, do mesmo formato, que facilita muito inclusive o manejo dos enxames, coisa que aqui nessa parte do meliponário, especificamente meliponário das tiúbas, não está acontecendo hoje ainda, mas isso aí, apenas para que fique registrado, que eu vou padronizar, que facilita muito o cuidado, o manejo com essas abelhas, como já falei, as tiúbas são abelhas lindas, são abelhas que não apresentam dificuldades na multiplicação e que produzem muito mel para ser uma abelha nativa, que tem uma quantidade de indivíduos considerados pequenas, a quantidade, porque como falei, essa tiúba é uma das maiores abelhas nativas que existem, são lindas, produtivas, produzem um mel de qualidade excepcional, como a maioria das nossas abelhas nativas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.